A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, isso... É verdade... É o mesmo tipo de coisa... É verdade... Não há dúvidas, não é? Eu acho que é a porta da terra... Ah... Você pode provar? Entendi... É isso aí? Talvez... Olha... O que é a luz? A luz... A luz... A luz... É... Como se fosse... A luz... A luz... É... Está bem... É... 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 Oh... Não sei... Não sei... Já acho que... Não sei... É... Não sei... Ah, eu acho que eu acho que é engraçado. Eu também acho que é isso. Né, você pode ir também? É claro, né? Vamos lá. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 BOSS CLASS BOSS CLASS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOSS CLASS 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 Ah, hum... Ah, ai... não sozinha. Ah, não sozinha, Asuna! Ah, Ui, o que se chama Asuna? Uma outra coisa... Papai. É pra falar. Não, eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Mas eu sou o pai. Seis... Ah, não vou dizer nada. Me perguntei para a mãe. Eu não vou dizer nada, Minha Asuna. Muito obrigado, Minha Asuna. Eu vou te explicar tudo. Então... É verdade? É claro... Vamos voltar para a casa... Sim... Oi, Asuna! Aqui é o centro... Papá! Sim... Com licença... Com licença... Vou lá... Ah... 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 Eu acho que é Asuna... Mas... Eu estou conseguindo encontrar... Eu estou conseguindo encontrar... É verdade... Mas... Eu acho que... Não é nada... Não é nada... Não é nada... É... 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 Ó... É... 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 Não, não era tão triste... Asuna e todos estão muito preocupados... Por que o Kirito... O Kirito... Ah, eu já vi, então... Eu não estou com medo... Kirito! Por quê? Eu sou muito whatever do que disse no Arsana... Eu disse no Arsana! Que quer que você saia de lá onde vá? Assim, ele era de força. Eu acho que era muito forte. É a mesma coisa que você conhece com a CFA. É uma coisa que você conhece. Isso é o que você conhece em outro mundo? Não, não. O que você conhece o que você conhece em SAO? É um lugar que você conhece. É um lugar que você conhece em um lugar que você conhece. Eu tô aqui. Tá. Eu acho uma parada de restos agora. É uma área de restos? Era um leve dentro desse mundo? Sim. Cara, eu tinha que fazer um grupo de núcleos com o Inclado. Um monte de fome, assim, pra poder. Eu fiquei muito forte aqui. E. É uma grande fraileira que eu ia quando eu estava. Devemos nas ruas? É uma grande fraileira? Eu acho que é isso. O que é isso? Ei, Yui, você sabe o que você sabe? Eu acho que... Há alguns lugares que não estão divulgados para os jogadores. Mas... Eu acho que eles não conseguem acessar. não conseguem fazer isso. Não tem jeito que os jogadores não conseguem entrar na área de pesquisa. Sim. Mas, agora, o sistema não está tão tranquilo. Se você pensar isso, você não pode dizer que não há nada. Não é verdade. Não é verdade. Obrigado, Yuichan. Não, não. Não, não. Não, eu acho que você pode entender o que está acontecendo. Não, não. Eu acho que é o suficiente para o que está acontecendo agora, Yuichan. Se você está fazendo o que está fazendo o que está fazendo, eu estou feliz. Eu acho que é muito bom! Eu acho que é muito bom! Né, Yui-chan! Como você disse, Kirito, tem um novo item? Tem um novo item? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que é muito bom. Só que eu acho que é mais bom. Tem um novo skill. Um, um... E então... Minha pode gerir o seu poder. Mas eu acho que é possível. Acho que... Malharia tem uma bata-feita para ficar de novo. Portanto, vim, vai dar que mais moral. Eu acho que pode ser melhor Eu também... Eu acho que... Vocês estão tentando ir embora? Não é bom, não é? Eu, porém... Eu, porém... É... Mas... Não, não é algo que se torne, né? Se você conseguir um item em uma área de alta alta alta, você pode ser fácil de fazer isso aqui, né? Se você conseguir um monte de 100層, você pode ser capaz de fazer isso aqui, né? Isso, isso é verdade, né? Então, eu também vou! Eu não tenho que fazer isso, Kirito. E também... Tem gente que conhece em frente. Talvez... ... ... ... Ah... Ah... Hum... Papa, quem é aquele homem? Se não, talvez... Ele é uma mulher, né? Eu sei bem, né? Eu conheci o nome da Filia. Olha só! Não tem nada de ser fãs, mas não tem nada de ser fãs. Que, 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 não tem nada de ser fãs. Mas será que você possa fazer isso? O que é isso? Eu já quero fazer isso... ...como que tivesse dito. Devemos ter que sair? Ah? Ah! Kimitoくんのバカ! C-re-na-i 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 Ahahahah! J-re-na-i C-re-na-i 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 E aí Só... Mas... Pensem de hoje É... Por que você está fazendo? Você disse que ele estava lutando com o Skull Reaper, sabe? Agora, lhe desvamos novamente E, já, mas ele está aumentando a sua habilidade. Papá, por favor, venha ao lado do Nama. Ah, é isso mesmo. Então, vamos lá no próximo dia.